A CIDADE NO BRASIL Muito bem, perceberam o exercício? Ficou claro? Então, na próxima aula, quer o exercício 3 e o exercício 4 da página 45 feitos. Toda a gente ouviu? Certo? Apontou? Gonçalo, estás a ouvir-me? Estou a falar contigo, Gonçalo. Sinceramente, já não sei como é de falar contigo. Às vezes és mesmo mal educado. Já viram isto? É mesmo uma pena. Sempre na lua. É incrível, Gonçalo. Sempre na lua. Então, Gonçalo, tudo bem? Olha, estávamos agora a combinar e irmos todos ao cinema hoje à noite. Queres vir? Tipo, a time meia, que é pequeno. Anda logo, vai ser fixe. A time meia? A time meia... A time meia não vai dar. Não há teu carro às oito e meia. O campo pequeno é grande ou pequeno? Não. Não vai dar. Oito e meia. Não há teu carro às oito e meia. Isto Gonçalo é mesmo estranho. Não dá para perceber. Estão tudo bem? Estão. Tu bateste-me. Tu bateste-me. Tomei-me embora. Pessoal, onde é que tu vós? Têm que me ir embora. Epá... Bom, eu estava tudo bem, agora é isto. Todos precisamos de saber mais sobre a síndrome de Asperger.